Olá, seja bem-vindo à presença informativa da Camunda News. Ministra da Saúde anuncia que governantes infectados com a Covid-19 estão a recuperar PIB angolano com uma contração de 2,8% neste ano. Portugal, face à crise agudizada pelo coronavírus, quase 400 mil famílias deixaram de pagar créditos a seguir o desenvolvimento destas matérias. Os altos dirigentes do governo angolano infectados com a Covid-19 estão em fase de recuperação da doença. A garantia é da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que falava ontem na habitual conferência de imprensa sobre a atualização dos dados da pandemia no país. Foi também aqui colocada a questão dos nossos dirigentes que estão internados. Nós já temos estado aqui a partilhar com os senhores jornalistas e é por isso que a Covid-19 merece o nosso respeito. Nós estamos numa área com circulação comunitária de vírus. nenhum de nós está imune ao vírus. Temos que acatar as medidas de biossegurança. Mesmo acatando, não só depende de nós, depende do comportamento de todo o envolvente, de todos os que estão à nossa volta. O que nós queremos aqui é desejar as rápidas melhoras aos colegas que estão internados e que estão a ser cuidados e que estão em fase de recuperação. O governo estima uma contração do PIB de 2,8% em 2020 e prevê um crescimento de 1% no próximo ano, numa previsão conservadora face às incertezas da conjuntura atual. Os dados foram divulgados pelo secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, durante o briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento. Em Portugal, quase 400 mil famílias deixaram de pagar os créditos. A pandemia da Covid-19 é apontada como a principal causa da perda de capacidade financeira que leva as pessoas a não conseguirem honrar com as prestações. De acordo com os dados, a dívida com os bancos está estimada em pouco mais de 2,8 mil milhões de euros. Foi então a nossa presença informativa aqui. Mantenha-se do outro lado. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.